Diga-se de passagem, o nobre Vero Matos e também a Camila que está vos acompanhando. Gente, seja bem-vindo mais uma vez ao musical Dentro da Noite. E só ressaltando que já estamos ao vivo, também pela nossa capingrosso.com. CapingrossoTV.com. Correto, isso. Atrapalhação que não pode fugir do habitat natural, né? Com certeza. Francisco, boa noite e seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, meus amigos aqui da Contorno FM, o parceiro Vero Matos e a todos os ouvintes aqui de Capingrosso. É um prazer retornar a essa casa e conversar com esse ouvinte dessa rádio que dá grande audiência e entende, tem a cultura. Capingrosso tem a cultura do rádio e tem uma confiança no rádio. Isso é muito bom e é muito bom estar aqui. Em off, você nos falava que é formado em Economia pela UEPs e também está fazendo doutorado. É, eu tenho um... eu sou formado em Economia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Tenho especialização em Política Pública pela Faculdade Adventista da Bahia. Tenho mestrado em Política Pública e Desenvolvimento Regional pela Universidade do Estado da Bahia. E agora, graças a Deus, iniciando o doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbanismo pela Universidade de Salvador. Esse é o Francisco, o homem que sabe tudo e mais um pouco. Mentira! Francisco, como economista, qual a sua visão, o que você acha dessa nova lei que foi criada aí para os domésticos pagarem o próprio INSS e INSS? Se eu não gaguejar, não sou eu, tá, gente? A carteira assinada, o que melhora, o que não é tão bom assim para aquele que é diarista, aquela nossa amiga, ouvinte, é diarista. Qual a visão do Francisco, do ponto de vista econômico, para essa classe? Olha, nós temos aí uma questão clara que o governo, ele precisa se posicionar. Primeiro, quando ele institui a lei de proteção ao trabalhador perfeito, o trabalhador tem que ser protegido. A classe das domésticas é uma classe que ela vem sendo precarizada há anos, há séculos no Brasil. Se você levar em consideração outros países mais desenvolvidos, a Europa, os Estados Unidos, a classe de serviços, as pessoas que prestam serviços domésticos, ajudantes, eles são muito bem, eles são mais remunerados e bem remunerados em relação ao Brasil. No Brasil, a classe doméstica é precarizada, né, e ele não tem os seus direitos garantidos, aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade, né, afastamento para tratamentos e tal, não tem. Com essa nova lei, né, então, dá à classe doméstica uma série de garantias que é devida. Ou seja, a doméstica, ela tem direito ao FGTS e deve ter, como toda hora da classe. Ela passa a ter direito ao seguro-desemprego e deve ter. Passa a ter direito ao INSS e aposentadoria e deve ter. Agora, o momento que se pergunta é qual é a contrapartida do governo para que as pequenas famílias e as médias comecem a arcar com essas garantias. Porque quem está arcando, Jean, com as garantias é completamente a pequena família. E a pequena família não tem condições de fazer isso. Está apertado para ela. Então, a lei é interessante, mas cabe ao governo assumir um pedaço aí. Cabe ele tratar o empregador doméstico de média classe de tratar. Olha, quem é empregador doméstico de alta classe, ganha acima dos seus 20 mil reais, ele paga todos os tributos, porque ele pode pagar. Agora, o empregador doméstico ganhando dois salários mínimos, que trabalha para ele deixar o filho em casa tomando conta pela babá, ele não tem como marcar os tributos. E gasta metade do que ganha com... Ele não tem como marcar os tributos. Então, o governo deveria diferenciar os tipos de empregadores domésticos, para que aí sim, o empregador doméstico familiar, que ganha os seus 3, 4 salários mínimos, para que ele tenha condições de manter a sua babá. O que é ele dividir essa carga? É que ele dá o tratamento como, por exemplo, o Simples Nacional dá. Ah, seria o governo assumir o NSS e o FGTS? Ele deveria assumir isso. Que aí ficaria mais fácil para se formalizar os empregados domésticos. E o que é que está acontecendo? Se me permite já aproveitar para concluir. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que as pessoas estão demitindo os empregados domésticos, estão transformando-os em diaristas. E não estão querendo contratar porque não têm condições. Então, está havendo uma pequena redução dos empregados domésticos no Brasil. E isso é meio perigoso. Esse aí é o Francisco, que está aqui dando a sua... Contribuindo para a nossa melhor compreensão sobre as novas leis que já foram aprovadas, estão sendo agora em fase de reajuste, também em fase de adaptação para todos nós. Principalmente aquele, você, meu amigo, que depende, que necessita de uma secretária do lar para assim dar uma agilidade melhor em sua residência. Assistindo, Francisco, a TV Senado, ainda ontem, apesar de ser uma comida requentada, mas é sempre bom assistir a TV Senado, falava um pouco sobre a questão daquela turma bacana que faz a reciclagem, os catadores de lixo. E eles também não são assistidos, não têm nenhuma seguridade. Estava se discutindo também, no novo código, de alguma maneira o governo encaixar eles para que eles também venham contribuir com o seu próprio NSS, uma porcentagem menor, para que os mesmos também possam ter o direito até mesmo de se aposentar, porque também já é um trabalho. Olha, Gervásio, deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas, só para fazer um contexto, Vero e Gê, o Brasil, alguns juristas falam assim, poxa, o Brasil é um país riquíssimo, tem muitas leis, é um dos países que tem a maior carta de leis do mundo. Eu olho isso como um país atrasado, porque um país que precisa de muitas leis para determinar as normas de convivência é sinal de que o atraso dele e as desquebranças dele são muito grandes. E eu não gosto disso. Nós já temos, o que o governo deve fazer, o que o Estado deve fazer é simplificar o atendimento ao seu cidadão. Um exemplo, no Canadá, se o cara, no cidadão canadense, ele tiver o CPF canadense, ele já tem mil dólares para ele sobreviver. E lá ele vai trabalhando, e com esses mil dólares ele vai garantir saúde, educação, seguridade social e tudo isso. Aqui no Brasil, para os catadores, nós já temos uma legislação que eles podem ser incubidos, que é o microempreendedor individual. Através de cooperativismo, nós teríamos o que? Os cooperativismos de badaneiros, os catadores é uma classe, nós chamamos de badaneiros, uma cooperativa de badaneiros, associado à coleta seletiva de lixo, que tem um novo código para ser empregado nos municípios, que equivocadamente o governo federal prorrogou por mais cinco anos, para 2020, por mais cinco, não, por mais seis anos, para 2020, porque, dizendo que os municípios não têm condições, aí eu digo, Vera, os municípios não têm condições de botar, de fazer os seus aterros sanitários hoje, suas coletas de lixo hoje. E não vai ter em 2020. Não tem hoje e não vai ter em 2020. Está entendendo, Jean? Então, o que acontece? O governo federal tem que meter a mão no bolso. Nós, o governo Dilma e o governo PT, ele avançou em relação a isso, mas poderia avançar muito mais. Talvez por isso que quase perde as eleições. Então, tem que meter a mão no bolso e ajudar os municípios para que eles apliquem os aterros sanitários como devem ser, ajudar os municípios para que eles implantem a coleta seletiva, ajudar os municípios para que ele implante o apoio aos bandaneiros e ajudar os municípios para que ele implante o microempreendedor individual. Porque com o microempreendedor individual, um bandaneiro, ele pode pagar R$ 37,45. Vai ser reajustado agora, né? Mas é algo em torno disso, R$ 38. E aí ele já tem seguro desemprego, ele já tem INSS, ele já tem auxílio, pensão por morte, ele já tem afastamento por doença. Então, já existe. Só que os nossos deputados ficam inventando mais outras leis para complicar. Não, nós precisamos desmistificar o microempreendedor individual, tornar ele mais simples, ele está em uma fase de evolução. É um bom projeto, né? Colocar cooperativas que possam trabalhar com o microempreendedor individual. E aí sim, nós vamos conseguir incluir essa classe, que é muito importante. E você tratou, o bandaneiro, que é o catador, ele não é isolado. Ele tem que ser associado a uma cooperativa, essa cooperativa vinculada às prefeituras, e não aos grandes empresários de lixo, que nós estamos em grandes empresários de lixo, que estão ganhando dinheiro às custas dos bandaneiros. Grandes empresários de lixo, nós temos. E aqui deve ter o seu grande empresário, que ganha dinheiro. Então, o Feira de Santana tem várias pessoas milionárias. Ah, eu nasci catador. Mentira, ganha explorando os bandaneiros. Então, tem que ser vinculado à prefeitura, ao cooperativismo e ao microempreendedor individual, que aí vão ficar todos protegidos socialmente. E isso nós temos uma classe aqui, que é a classe do seu profissional, do nosso amigo Vero Matos, a classe dos contadores, que eles têm por obrigação de ajudar os bandaneiros a se formalizar. Então, eu digo aos bandaneiros de Capim Grosso que estejam ouvindo a Contorno FM, procure um contador, se formalize, pague R$ 37,00 e pouco por mês, que aí você já vai estar incluído em uma proteção social, já vai ter direito à INSS, aposentadoria, pensão por morte, e aí sim você vai ter a sua proteção social. Nós devemos fomentar isso, o microempreendedor individual. Aí, o Francisco pontuou algo interessante. Eu percebo duas coisas. A primeira é que é a falta de conhecimento do próprio catador, e a segunda é a falta de cumprimento da lei que já existe. Não adianta se criar uma lei, basta cumprir a que existe. No entanto, para que essa lei venha a ser cumprida, faz-se importante que aquela que está sendo, aquela pessoa que está sendo mais penalizada, faça valer a lei, curra atrás. Muitas das vezes, é a falta de conhecimento que termina aqui impedindo que a pessoa curra atrás. Com certeza. Esse é um fato. A falta de educação, a falta de conhecimento, a falta de educação, nós somos muito atrasados, em questão da educação, economia doméstica, que a gente estava falando aqui em bastidores, o Brasil, e se falando de Brasil, Gervas, se falando de Bahia, Nordeste, e se falando ainda de interior de Nordeste, nós estamos ainda alguns passos atrás. Até pouco tempo atrás, o coronelismo imperava aqui na nossa região, o tal voto do coroné. E isso é um resquício muito atrasado. Mas, graças a Deus, nós temos hoje a internet, estamos aqui pela capingrosso tv.com.br, ao vivo, algo que era imaginável, estamos para o mundo inteiro, pelo capingrosso tv.com.br, contorno.fm.net, olha que coisa bacana. Então, a possibilidade de conhecimento está evoluindo. Eu vejo um cenário bom pela frente. Klaus Frey, um alemão sociólogo, que ele fala das redes, da internet, do Facebook, dessas coisas. Tem a nossa colega ali filmando e daqui a pouco vai estar no Facebook. O que é isso? Nós estamos em um cenário positivo. Ainda estamos atrasados, temos que brigar. Mas, para a frente, a gente vê coisas boas. E isso que é o importante. Nós precisamos de uma economia doméstica, de uma educação doméstica, de um maior comprometimento e também combater os riscos que a internet traz, que também ela traz riscos. Falando em educação doméstica, a gente conversava aqui em off sobre uma diferença que é lá no país norte-americano, Estados Unidos, para o povo brasileiro. Uma criança de oito anos é educada desde berço a ser uma criança empreendedora. No Brasil é o contrário. Ela já nasce uma criança gastadora. Aí eu estava dizendo que nós somos um país capitalista, mas de um povo que compra porque ele é muito compulsivo. o Francisco consegue enxergar uma luz aí no fim do túnel, talvez no espaço de tempo, daqui a 20, 30 anos, uma mudança nesse quadro que nós hoje vivemos? Não, com certeza. Eu sou... O Brasil... Qual seria o passo, Francisco? O Brasil, ele está evoluindo há muito tempo. Vamos assim, eu sou materialista dialético histórico. Nome bonito, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou de uma vertente marxista que nada está acontecendo sem um precedente histórico. Nossa Constituição, 1988, 27 anos. A regulamentação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 2002, 13 anos. A nossa democracia, nosso primeiro presidente eleito pelo povo, 1994, e para quebrar, Fernando Henrique. Mas tudo bem, nós elegemos, 19 anos. Ou seja, a gente é muito novinho, Gervago. As nossas bases democráticas são muito tenras. Tudo muito acontecendo há pouco tempo. Então, o que é que isso traz? E nós já avançamos muito, porque nós damos exemplos ao nosso modo de viver. Nós somos um país extraordinário de se viver. Nós não temos conflitos. tão graves, tão segregados. Temos um preconceito velado, escondido? Temos, sim. Temos homofobia? Temos, sim. Temos um preconceito do Estado de São Paulo pelo resto do país? Temos, sim. Mas estamos à frente das relações que tem dentro da própria Europa, agora a Alemanha, vivendo um preconceito fora do comum. Então, nós somos um país maravilhoso. E, sim, 20, 30 anos? Não. 10 anos, Gervásio. 10 anos, a gente já vai estar em uma situação muito melhor do que está hoje, independente do governo que esteja aí. Porque o povo brasileiro é um povo que está evoluindo. O nosso modo de consumo está evoluindo. Como foi organizada a política de inclusão social dos últimos anos com o Bolsa Família? O governo do PT e de Dilma erraram muito em algumas questões macroeconômicas. Mas na inclusão social do trabalhador, eles acertaram com o Bolsa Família. E isso é muito positivo. O que seria dessa comunidade ao redor aqui se não tivesse o Bolsa Família? O que seria São José do Jacuípe? O que seria de Itatiaia? O que seria de Vazia da Roça? O que seria ali do povoado do Peixe ser o Bolsa Família? Hoje, o Bolsa Família incluiu essas pessoas. Então, há 10 anos, daqui a 10, 15 anos, essas pessoas vão estar saindo do Bolsa Família e entrando no mercado de trabalho. Hoje, nós temos as pessoas, as crianças indo para a escola. É ruim a escola? A escola, Jean, é. A escola de Capim Grosso, a educação, ainda tem que evoluir muito. Ed Carlos, né? Simvaldo, veio fazer um trabalho muito bom. Parabéns, Ed Carlos, pelo trabalho que está fazendo junto. Talvez um dos melhores secretários de educação do Estado da Bahia. Fazer um trabalho muito bom. mas Capim Grosso ainda tem os piores índices do Estado. Porque não se constrói um mandato de dois anos, nem de quatro. Se leva tempo, né? Mas, já construiu-se um plano de carreira que está organizado. Então, daqui a 10 anos, nós vamos estar no cenário muito melhor do que estamos hoje. Daqui a 20 anos, muito melhor. Agora, a cultura empreendedora, Gervásio, o Brasil já está caminhando nesse sentido. Nós temos o SESI, a SENAI, a FAPESB, o próprio governo federal com políticas empreendedoras. Tem até um senador aí que não tem o que fazer que inventou de criar um prêmio empreendedor nacional. E ainda passou no Jornal da Globo. Me fugiu o nome dele, mas depois eu relato aqui, vou pesquisar na internet. Acho que ele devia ser bem informado, porque esse prêmio empreendedor para as escolas já existe. O CNPQ já faz isso. Já existe isso. E daí temos que fazer o quê? Colocar disciplina, empreendedorismo na educação fundamental. Colocar disciplina, sociologia, filosofia, no ensino fundamental. Que aí a gente vai criar uma cultura, uma educação, um conhecimento de mundo melhor. Você me interrompa, viu, Gervásio, porque eu falo pelos cotovelos. Então, quando tiver a hora, pode me interromper. Francisco, eu vou deixar aqui um gancho, aí você pode cumprimentar aqui. Hoje uma nova mudança aqui nas leis, na qual, seguro-desemprego, após 18 meses de trabalho, a viúva tem que ter, só me engano, agora dois anos de convivência para ter direito à... Pensão por morte, né? Pensão por morte. Como é que isso pode refletir nessa economia? Olha, na verdade, essas políticas são políticas de ajuste das contas do INSS. Né? Elas não são... Isso, na economia, ela tem o efeito de limitar o fornecimento de benefícios à população, que, ao primeiro modo, se torna um pouquinho mais austero, está limitando, não vai ser mais... Tem que ter algumas regras para ter direito à pensão por morte, algumas regras para aposentadoria, algumas regras para ter, né? Algumas pessoas criticam, eu acho que o prazo que foi estabelecido é longo demais, né? Se a pessoa já pagou o primeiro mês, eu como seguro, já tem direito. Né? Tem outros economistas que acham que o prazo poderia ser mais longo porque o INSS não suporta, mas essa é uma política clara de ajuste das contas nacionais do INSS. Se não fizesse essas políticas, o INSS ia quebrar. Falando em quanto pessoa, eu acho o seguinte, se a pessoa está trabalhando há um mês, se é um seguro, se sofrer um sinistro, que arque com os custos do sinistro e dê a proteção à pessoa. Falando em quanto pessoa. Mas falando em quanto gestor, se eu fosse gestor do INSS, eu tomaria essa decisão, tomaria, talvez ainda um pouquinho mais austera. Porque se a gente quer que 30, 30 e poucos milhões de pessoas continuem sendo beneficiadas pelo INSS, que a maioria dos trabalhadores continuem sendo protegidos pelo INSS, nós temos que regular o INSS. A população brasileira está envelhecendo. Ou seja, e a média de idade do brasileiro, graças a Deus, está cada dia mais alta. Hoje eu tenho 40 anos, apesar de não parecer, eu sei que eu pareço ter 20, até pela voz, tudo bem. Mas, antigamente, a minha expectativa de vida, há 30 anos atrás, era 60. Hoje já está quase 80. Ou seja, nós vamos viver até os 80 anos. Com 65, a gente se aposenta, aí começa a receber salário. E vamos viver 25 anos recebendo benefício. Mas tem que ter uma classe trabalhadora para poder bancar essas aposentadorias, Jean. Tem que ter uma classe trabalhadora para poder bancar os inativos, os pensionistas por morte. Então, se necessita de ajustes. E esse ajuste, na atual circunstância, é necessário para manter a economia do país. É um ajuste que das pessoas que sofreram sinistro no curto prazo vão sofrer, mas para o globo dos trabalhadores ele é positivo. Às 21 horas estamos conversando com o Francisco Queiroz. O nome está correto? Sim, Francisco Queiroz. estou errado corrigir para não continuar errando. E também estamos ao vivo pela tvcapingrosso.com. Francisco, qual a sua orientação para, como economista, é claro, economista, dentre outras coisas, além também de fazer parte e está aqui representando também a Visconde do Icairu, essa faculdade que veio para ficar em Capingrosso e que está levando o nome do Capingrosso cada vez mais adiante. Sem citar nomes por questão de éticas, mas como Francisco vê com bons olhos a questão de fazer-se empréstimos, qual a visão, qual a orientação que o Francisco dá para aquelas pessoas que gostam de fazer empréstimos? Os riscos e os não riscos. Quais os riscos, quais as vantagens de se fazer empréstimos? Você no início falou, Gervásio, que o brasileiro é orientado para a gastança. Não é só o brasileiro, todos nós gostamos de gastar. Gastar dá prazer. Nós, como economistas, falamos, poupar é sacrifício, consumir é prazer. Quando você poupa, você está deixando de ter o prazer de consumir uma água, um suco, uma pinguinha, pra quem gosta dela, uma comida, uma roupa, um carro, um notebook. Só que o seguinte, o grande problema da nossa população e o povo americano é o povo mais gastador do mundo, o povo mais consumista do mundo. O problema não está em consumir, o problema está na qualidade do consumo, na forma como o consumo é feito. Nós compramos para depois ver como pagamos. E isso é o grande erro da maioria absoluta dos brasileiros. De cada sete, de sete em cada dez brasileiros, eles compram para depois ver como é que pagam. E aí eles se endividam, se apertam e enriquecem os bancos. Os brasileiros, a cada dia, eles ficam mais pobres. Você, dona de casa, você, senhor trabalhador brasileiro, o senhor, quando opta por um empréstimo, o senhor está demitindo ficar mais pobre. Porque o senhor está pegando parte do seu dinheiro, do seu salário, e transformando em juros para enricar os bancos. Então, o senhor está antecipando um consumo de algo, eu quero comprar um celular, aí eu vou, compro esse celular mais caro, a prazo, tomo um empréstimo, compro ele. Eu estou antecipando o prazer de ter o celular. e eu estou prorrogando por vários anos o sacrifício de pagar o celular. Então, eu estou tendo um prazer momentâneo para um sacrifício duradouro. Ou então, um prazer de algo mínimo e não vou ter um prazer de algo bem maior. Qual seria o segredo disso? A todos, tentem planejar suas compras e o seu salário. Você ganha um salário fictício, vou falar aqui mil reais, se você tem salário de mil reais, você pega 30% dele e você vai deixar para as reservas. Aí poderia se aplicar em uma poupança? Sim, de mil reais a poupança. Apesar que o rendimento da poupança não está lá essas coisas. É, na verdade a poupança não rende, a poupança deixa desvalorizar, é outro mito. Ah, eu vou botar na poupança para render. Mentira, a poupança não rende. A poupança deu 7,1, a inflação deu 6,3. Então, rendeu quanto a poupança? 0,8. 6,3 foi o que não defasou. Entendeu, Gervásio? Não defasou, não rendeu 7%. A poupança não rende, ela não defasa, mas é o melhor investimento para quem ganha pouco. Bote lá, por exemplo, vamos lá, falando sobre empréstimo, você só faz empréstimo consignado se o que você vai comprar vai ter uma rentabilidade maior do que os juros que você vai pagar. empréstimo consignado você vai fazer uma reforma na casa e é urgente. Essa reforma dessa casa não pode aguardar você fazer uma provisão de 6,7 meses porque senão a casa vai cair em sua cabeça. Cabe você fazer um empréstimo consignado. Empréstimo consignado para as férias de final de ano? Maluquice, burrice. Empréstimo consignado para passeio? Burrice. Empréstimo do qualquer tipo que seja. Francisco, deixa eu te dar um exemplo. Hoje mesmo teve aqui na Contona FM uma senhora pedindo ajuda e ela contou que se endividou porque ela fez um consignado pegou o valor colocou na poupança e depois foi gastando o que colocou na poupança e continua devendo o consignado. Ela pegou um consignado que vai dar uns 18% no mínimo na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses Isso para ela pagar. Na melhor das hipóteses se ela tiver ou for funcionária pública tiver rentabilidade fazendo um banco decente ela pegou um consignado que vai dar de 18% a 24% ao ano na melhor das hipóteses para uma rentabilidade de 7%. Ela ficou mais pobre enquanto 17%. Ela pegou 17% do rendimento dela mensal e jogou fora jogou no lixo consignado Eu acho uma servengoice o que o governo faz Primeiro habilitando gato, cachorro, periquito e papagaio para fazer empréstimo consignado Segundo fazer empréstimo consignado sem avaliação de risco Nós não temos condições Então teria que ter Vai fazer empréstimo consignado Vamos Vai ter que ter uma assistência social dentro da prefeitura financiada pelo governo federal e pelos bancos privados para fazer uma avaliação de risco se o empréstimo consignado daquela coitada analfabeta tem condição de fazer para aquele amigo servente se ele tem condição de fazer se ele não tem condição de fazer a gestão de risco tem que dizer não faça porque você vai se prejudicar e dizer claramente para ele não o cara vem lá ah eu vou tirar 9.600 e vou pagar 150 por mês só que você vai pagar 150 por mês por uma vida você vai pagar 350 reais por mês por uma vida e com os 9.600 se você não sabe pegar esse 9.600 e fazer dinheiro o empréstimo consignado é você sabe pegar 10 mil que vai lhe custar 24 e desse 10 mil você fazer 30 mil pega emprestado se você não sabe fazer dinheiro meu amigo não pega dinheiro é para quem sabe fazer dinheiro se você não sabe fazer dinheiro espere o seu dinheiro cair na sua conta vá compre suas continhas pague suas continhas e reserve 10% para o final do ano porque no final do ano você recebe o 13º recebe você tem PTU aí Capimurso agora tem PTU tá bom é engraçado ele olha para a cara de velho tem que ter PTU mesmo senão o município não cria infraestrutura tem PTU você tem matrícula escolar você tem material escolar você tem a roupinha de final de ano você tem os presentes de final de ano e o 13º não dá então pegue 10% de sua renda e guarde para o final do ano pegue 5% de sua renda e guarde porque de repente se você cair e machucar a mão você tem 5% para consertar você tem 5% para comprar um remédio aquela chamada emergência é aquela verba de provisionamento permita-me interrompê-lo falo aí na questão das aulas que está retornando 13º quem recebeu possivelmente já se foi no réveillon na comprança de roupa calçados presente para todo mundo gato, cardíaco e periguito se foi agora chegando as aulas já no mês que vem junto com as aulas vem o carnaval dinheiro já se foi é possível encontrar uma solução já com o povo já sem dinheiro como que é qual faz as dicas já para se programar para quando chegar o próximo fim de ano esse caos não voltar a acontecer mesmo sendo impulsionado pelo comércio compre 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 olha as pessoas que já são endividadas elas tem que fazer o seguinte elas tem que pegar suas dívidas primeira coisa é entender que dever não é crime no Brasil não é em alguns países dever é crime no Brasil não é então dever não é crime então se dever não é crime você tem que pegar as suas dívidas e olhar quais são os juros das suas dívidas aí você vai analisar os juros das suas dívidas eu devo cartão de crédito que é um juros altíssimo pague logo o cartão de crédito cabe você pegar um empréstimo consignado para pagar um cartão de crédito cabe porque você o juros do cartão de crédito ele vai ser violento negocie com os seus credores formas de pagamento sem juros e aí você vai reservar uma parte da sua renda para você pagar as suas dívidas porque pagando as suas dívidas você vai passar alguns anos de sacrifício mas quando você paga as suas dívidas você entra na bonança por exemplo quando eu dava consultoria a famílias eu peguei uma família e ela falava eu posso vou ajudar as vidas eu falei de classe média ela devia algo em torno de 35 mil e recebia 6 mil por mês então eu falei como é que eu vou fazer isso eu posso fazer pronto vamos lá peguei os cartões de crédito dela cortei todos disse não ah mas eu não como é que eu vou sobreviver não você está fazendo do cartão de crédito uma extensão de sua renda burrice já o cara ganha mil reais de salário tem um limite de dois mil ele acha que tem três mil ele não tem três mil ele tem mil de salário a renda dele é mil não é três mil o dois mil do cartão de crédito é uma possibilidade de consumo que ele só pode usar de maneira consciente aí eu cortei os cartões de crédito dele tudo só pode ter condições de crédito quem tem educação para comprar quem não tem educação para comprar não pode ter crédito limitou e agora o que eu faço bom vamos aqui economizar nas contas domésticas água luz aluguel vamos comer manter a sua vida o que sobrar você paga a sua dívida você não pode deixar de comer também para pagar a dívida você não pode deixar de pagar a sua conta de água de luz senão você não vive então ó água luz moradia e comer no mínimo possível que você puder economiza o mínimo possível vai sobrar um tantinho o que sobrar você vai pagando as dívidas é assim que você faz isso sem contrair novas dívidas é claro corta lá o cartão de crédito senão você vai contrair uma dívida vai cair numa giota vai levar a tapa vai morrer vai apanhar vai matar e não vai dar certo ou então vai fazer o pior vai endividar o irmão vai endividar a mãe vai endividar o pai vai endividar a mulher o filho quem puder então você deve maneira muito simples separa o dinheiro de comer das contas de água e luz e né a moradia se for o caso de moradia manter isso vai sobrar um pouquinho esse pouquinho você vai pagando suas dívidas negociando o que cobra juros mais alto pagando primeiro Francisco me diz uma coisa e a pessoa que ganha um salário mínimo e se endivida mas aí ela tem uma promoção ela ganha dois salários mínimos ela se endivida do mesmo jeito ela passa a ganhar cinco mil reais e ela consegue se endividar qual o conselho pra essa pessoa onde é que ela tá errando olha vou lhe dizer uma coisa eu tenho um médico que ele ganha trinta e oito mil reais ele está em um com os cartões de crédito bloqueados o problema é de educação doméstica é de economia doméstica que as pessoas não estão fazendo eu tenho pessoas de sete mil que ganham um salário mínimo que agora ela vai fazer uma viagem ao Chile me leva ela vai fazer uma viagem ao Chile ela ganha um salário mínimo o salário de comércio de feira que é oitocentos e poucos reais qual a diferença entre essas duas pessoas você já falou que é educação financeira exatamente por onde passa esse termo de fato é o saber comprar é o saber economizar é o saber comprar é o primeiro seguinte eu me preparo eu preparo o pagamento pra depois comprar eu quero comprar este celular ele custa mil reais como eu vou poder pagar de celular como esse celular vai entrar no meu orçamento sem arrasar a minha vida aí o problema eu posso comprar esse celular em 30 parcelas pô mas ele não vende em 30 parcelas ele só vende 10 então eu vou juntar 20 parcelas e depois eu compro esse celular no simular esse e ele faz isso pra qualquer coisa que ele vai comprar entendemos? repito o cara vai comprar a roupa de final do ano todo ano ele sabe que vai comprar roupa de final do ano então ele não espera o final do ano pra comprar a roupa do final do ano pra pagar depois essa doméstica ela compra a roupa de final do ano em julho ela pega é engraçado ela vê mais ou menos o que tá na moda ela vai e começa a comprar as roupas em julho que é mais barato ela guarda no guarda-roupa deixa lá tudo bonitinho chega no final do ano muda alguma coisa ela bota um broche um bico um lenço alguma coisa e vai no final do ano porque no final do ano diz que a promoção é mentira é tudo mais caro ela preparou a viagem dela ela levou 6 anos preparando a viagem dela 6 anos separando e juntando 6% do salário dela e botando a poupança e agora ela vai só que o prazer dela de conquistar depois do sacrifício você fez algo muito sacrificante foi e ganhou a vitória isso é muito prazeroso agora você bebe a champanhe pra depois pagar isso é doloroso você vai pra festa enche a cara come, bebe, farreia paga litro de uísque e no outro dia tá lá no cartão de crédito no mês aí você olha meu Deus do céu como isso é doloroso a ressaca é maior a ressaca é maior nesse caso aí a gente percebe sucesso financeiro com pouco dinheiro e fracasso financeiro com muito dinheiro isso um médico que recebe 38 mil endividado e uma doméstica com salário mínimo que vai pro Chile vai pro Chile e tem vários casos disso aí Francisco nosso muito obrigado o tempo tá aqui a conversa que é tão boa que o tempo passa mas o convite continua de pé pra voltar mais vezes pra gente entrar também nessa área da política os novos ministérios da senhora Dilma as pessoas que ela indicou já estão entrando em atritos aí um diz uma coisa outro fala outra coisa deixa o tema para um outro momento é esse tema é complicadíssimo deixa pelo menos eles se ajustarem qualquer coisa que falem agora sobre o governo do estado governo federal é tudo muito preliminar rende matéria pra jornal é tudo muito contaminado deixa o pessoal sentar na cadeira deixa o pessoal sentar na cadeira e descer as primeiras canetas deixemos ler os discursos que já foram programados exatamente mas a gente o convite fica aberto Francisco para voltar em outro momento também para falar sobre a Visconde do Icairu é claro que pode já passar né os contatos quem quer conversar com o Francisco quem gostou da conversa dele da conversa financeira não estou precisando da ajuda desse cara aí porque eu estou ganhando cinco mil e não estou dando conta quem quiser rever está ao vivo vai ficar disponível na capimgrosso.tv.com pronto eu tenho um site franciscoqueróis.com.br vocês podem acessar lá tem o meu facebook franciscoqueróis.com.br tem o facebook que vocês acessam o meu e-mail é franciscoqueróis arroba globo.com quem quiser mandar um e-mail para mim a gente está aí para conversar franciscoqueróis arroba globo.com e quanto a IES cursos Visconde de Cairu nós estamos com a pós em gestão pública e tributária que começa novas turmas nove de fevereiro com a pós em gestão e coordenação escolar que começa novas turmas agora também no início de fevereiro e o preparatório para concursos a Visconde de Cairu a IES cursos fica ali na avenida CM antigo prédio da Caixa Econômica e o telefone de lá é o 3651 2930 Sony vai estar lá para atender vocês tirar as dúvidas e tem o facebook vocês me acham pelo facebook facilmente façam perguntas eu estou à disposição eu sou apaixonado por Capim Grosso eu vim para cá há seis anos dando aula aqui casei com uma pessoa daqui não é exatamente daqui de Capim Grosso mas estava estudando aqui em Capim Grosso Carolina um beijo para a Carol está assistindo a gente pela capimgrosso.net capimgrosso.tv ela é de Jacobina mas eu me apaixonei prestei consultoria em Itatiaia em São José presto consultoria a Ed Carlos aqui na Secretaria de Educação e eu sou apaixonado por Capim Grosso e cada dia mais estou aqui à disposição da sociedade para a gente bater papo economista é bom porque economista dá opinião e a opinião a gente dá com base nas nossas crenças nas nossas convicções científicas e é muito bom falar para vocês uma boa noite a todos e muito obrigado pelo convite nós que agradecemos pela sua disponibilidade em passar aqui conosco seus conhecimentos para a gente aqui no estúdio e para o nosso amigo a nossa amiga que está do outro lado ouvindo esperamos que você possa colocar em prática se apenas uma pessoa colocar em prática aquilo que ouviu já valeu a pena é o tempo que Francisco investiu em sua vida através do rádio caso queira conhecê-lo procure ele na Visconde do Queiro passe por lá veja o dia que você pode encontrar agende uma visita tenho certeza que ele vai ter um tempo pelo menos cinco minutos para sentar e conversar contigo pelo menos te ouvir isso aí ele vai fazer tá gente? com todo prazer Ok, obrigado também Francisco registrando mais uma vez a presença do secretário de finanças do município Vero Matos e a jovem que eu esqueci o nome perdoe-me a Camila e é claro agradecendo ao pessoal que acompanhou a gente pelo Capim Grosso TV e aos nossos amigos e amigas ouvintes aqui pela Contorno FM essa foi a nossa conversa com o Francisco Queiroz vai seguindo o nosso musical Dentro da Noite com Lázaro, meu mestre quem foi que pediu mesmo, Jevas? Na verdade pode ser amanhã amanhã nós tocamos a música que ele pediu vai para o Messias de Jesus ele que está ouvindo a gente no Pai Oliveira ele que abraça sua esposa Nete e o Messias pegou as dicas agora é colocar em prática tá querido? você que tem uma põe em prática